Como é que cê tá hoje? ROU! 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 E mata ele! E mata ele! E mata ele! E mata ele! Aí rapaziada, queria puxar um grito, mano, que o parceiro do meu GTA dá um salve lá de Carapicuíba de São Paulo, certo? Na batalha. Então é assim, ó. Ó, ó, ó. E geral levanta a mão, e geral levanta a mão, os mano, as minis, quem se está ladrão? Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os mano, as minis, quem se está ladrão? Por que cacique rimando aqui eu já sou prático? 4 MC, mano, é 4 e tu que é fantástico? Até porque veja, moleque, que eu tenho nível, esse daqui é o primeiro, com talento invisível. Vai vendo? Então, moleque, eu sigo improvisado, já que um já foi esse babaca, vai morrer queimado. Então cê pega a cena, e agora se assemeia, como sou bom pra você frutar, a coisa tá cheia. Não tá feia não, meu mano, eu sou a freestyle, então toma cuidado, você só a cinza do cinzeiro. Aí, sabe por que, meu mano, eu tô insano? Toma cuidado, mano, porque o James tá rimando. Até porque, meu mano, sabe que não é um sonho, o James é miliano, sou anjo, sou demônio. Sabe por que, meu mano, a patente aqui é alta, hoje tem 3 MC, eu vou arrancar a alma. Demorou, parceiro, mas nessa aqui eu te estrago, ele é cinza, meu irmão, cê é o pulmão, eu sou cigarro. Vai vendo? Sou muito mais nocivo, infelizmente bateu de frente comigo, sai no prejuízo. Eu sou invisível, amigo, eu sou incrível, quando rima comigo que você desce o nível. Amigo, entende sagacidade, a minha capacidade é te atingir sem você ver invisibilidade. Mas que pena que cê cai nessa parada, falou que é incrível, na atitude não mostrou nada. Por isso que eu enfrento esse cara na vibe, poder não tá na mão, buscar onde que tá o Mike. Eu sou fantástico sim, porque agora cê cai no pacto, porque eu chego em casa o seu impactor. Aí, meu mano, cê chega e cai no papel, e não se estalhe agora, você não vai o terreno. Fala que eu sou só a cinza desse cingeiro, só pra você entender uma fita que vagabundo. Pode falar que eu sou a cinza do cigarro, cigarro que eu fumo com pano, angústias de um mundo. Mas, se liga né meu mano, sabe com certeza esses três, hein, esse aqui deve tá de viagem. Até porque me chamem aqui de Holyfield, eu sou um pouco estiador, então pode abrir até a contagem. Demorou mais fácil de improvisação, é o seu cigarro fumarente. Na rima eu te atinge, eu sou o 3-8-ão. Aê, o versado aqui vem bem mais agressivo, sinto muito meu amigo, você não foi expressivo. Cê vem na arma, então vem no pipe, então fuma mais, que o Luiz vem corta a vibe. Cê tá entendendo como eu faço a diguição, meu mano, cê fica agora com a cara no chão. Eu não fico com a cara no chão, só pra você entender que eu sigo fazendo mano satisfação. Entenda que aqui você não é esperto, quer ficar de braço cruzado, rima bosta, aceito de peito aberto. Mas, se liga né meu mano, lembro até do outro ataque, com certeza nessa fita eu já similo. Então, toma cuidado, não falar de pulmão, porque eu dei mis batendo, com certeza é ataque cardíaco. Demorou, mas eu causo o regaço, peito aberto, infelizmente deu de frente, seu peito aqui não é de aço. Aê, eu sou praia do caixadaço, amigo, infelizmente pra você eu sou regaço. Cê vem falar de cruzado aqui na balada, e com agora meu parceiro toma na parada. Cê vem com no cruzado, mas na rua não é nada, porque eu pego minha alma e te mato igual cruzada. É isso, barulho aí caralho, barulho, barulho, barulho.